Olá, amigos da web! Hoje a ANN traz notícias da Alemanha, El Salvador, Rússia e Austrália. Mais de 1.600 líderes juvenis se reuniram em Kassel, na região central da Alemanha, para o Congresso Mundial de Líderes Juvenis Impact Europe Pass It On. Impact Europa, passe em frente. O objetivo do evento foi equipar, capacitar e envolver uma geração de líderes juvenis para transmitir o legado da Reforma Protestante. Victor Hobart, diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região transeuropeia, amplia a notícia. Uma das coisas fascinantes deste Congresso é o lançamento de uma nova Bíblia. e ninguém ainda me falou sobre ela. Mario, você está cheio de Bíblias. O que acontece aqui? Neste Congresso Mundial de Líderes Jovens, lançamos duas novas Bíblias. Uma delas é a Bíblia do Clube de Aventureiros e está disponível em duas capas diferentes. e a tão esperada Bíblia para Jovens, que também está disponível em duas capas. Ambas as Bíblias já podem ser compradas inicialmente em três idiomas, inglês, espanhol e francês. Esta Bíblia para jovens é realmente especial, porque é a primeira Bíblia no mercado, não só na Igreja Adventista, mas também fora, que tem códigos QR, onde as pessoas podem ter acesso com seus celulares, tablets, telefones, iPads. 209 pessoas de várias comunidades de El Salvador, a capital salvadoreña, concluíram um curso de formação para pequenos empreendedores. A iniciativa anual Viva Melhor oferece educação a homens e mulheres sem trabalho e conhecimentos específicos. O projeto é realizado graças a uma parceria entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Fundação Suíça Adventistifrum. Durante os últimos três anos, quase mil famílias se beneficiaram do programa. Agora nós vamos para o leste europeu, onde dois presidiários tiveram as suas vidas transformadas por meio das ondas do Canal da Esperança da Ucrânia. Meu grande sonho é sair da prisão e estar com meu filho. Quero levá-lo à pré-escola e à escola. A coisa que mais lamento é ter cometido este crime. Oro cada noite e peço a Deus que me perdoe. Estou muito contente porque a Hope Channel está na rede nacional de TV a cabo. Talvez não todas, mas muitas dessas pessoas realmente gostam de ver o canal. Vejo sorrisos em seus rostos. Elas encontram esperança novamente. Os programas que assistem as influenciam e sua consciência vai mudando progressivamente enquanto vem o canal cristão. Enquanto olhava este canal, às vezes via pessoas aleijadas que continuavam com esperança. Também espero que chegue o dia em que minha vida mude para melhor. Vale a pena ver os programas da Hope Channel. Fazem que as pessoas reflitam sobre suas vidas, leiam a Bíblia e considerem o que está bem e o que está mal. Quando falo com Deus, eu imploro que me perdoe e lhe peço que abençoe minha mãe. Quero que ela esteja saudável. Se há alguém que queira orar por mim, eu agradeceria muito. Acima de tudo, gostaria de pedir aos telespectadores que orem por meu filho Sasha, por minha vovó e por toda a minha grande família. Meu grande desejo também é sair da prisão. Por favor, orem por mim. No momento, a sentença de 7 a 10 anos de prisão foi cancelada para Tatiana. Agora, há uma segunda investigação no caso que pode levá-la à liberdade antes do tempo previsto. Ruslan enviou uma carta à Corte Europeia de Direitos Humanos, solicitando uma investigação mais ampla e uma revisão do seu caso e de sua sentença. Sua vida foi completamente transformada. Ele se casou em março deste ano e agora, junto à esposa Sofia, sonham viver em liberdade. Ele está se preparando para se batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dezenas de adolescentes de 14 a 16 anos de toda a Austrália se reuniram em Sydney para aprender como ser líderes. Durante uma semana, a convenção escolhida animou e incentivou os futuros representantes da nação. O bom desses jovens é que, na realidade, eles foram eleitos porque demonstram capacidade de liderança. Nós os trouxemos e passamos uma semana tratando de fazer crescer suas habilidades como líderes, para que se convertam em líderes chaves em nossas congregações locais. Bem, estas foram informações da ANN, Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos com mais notícias positivas de amor e esperança. Um abraço e fiquem com Deus.